Louco Amor, que Louco Amor é esse do título? A gente pode falar que é o romance central do início da história, vivido pela Patrícia, que é a Bruna Lombardi, uma moça riquíssima, filha de um embaixador, o André Dumont, que é o Mauro Mendonça, e o romance da Patrícia com o filho da cozinheira da casa deles, a Isolda de Sainte-Brune, que é o Luiz Carlos, papel do Fábio Júnior.